Poeira, linda essa música Um carro de boi lava Gemento lá no estradão Suas grandes gotas fazer Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha seu moço agonhado Em busca do ribeirão Vai mugindo e vai Luminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda boiada Com seu verde na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira, entre em meus olhos Não fico zangador não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão